E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula do nosso curso de azulejista. Então, o que é o ideal? É deixar o clips já colocado para no outro dia você vir e assentar? Ou tem outro jeito de fazer, de colocar o clips nessa primeira fiada? Vou mostrar para vocês sobre isso. Beleza? Bom, isso aí. Bom pessoal, esse ambiente aqui é um quarto, né? É um dos quartos que nós estamos fazendo. E faltam-se duas peças e meia para encostar na parede. E agora pessoal, eu tenho que colocar o meu clips, só que essa massa está seca. O que eu faço para colocar o clips agora nessa massa aqui, nessa fiada, que a massa está seca? Bom, você vai precisar só da sua serra mármore ou de uma esmerilhadeira, tá? Tanto faz. Porque o que acontece é o seguinte, o que você tem que entender é que você tem que colocar exatamente, pessoal, esse espaço aqui, ó, deixa eu ver, mostrar aqui, ó, exatamente esse espaço aqui que não dá um dedo, dá menos de um dedo, embaixo do piso que já está seco. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar, você vai inverter essa serra mármore nesse sentido, colocar embaixo do piso, dá um clique. Com o giro do disco, ele já vai, é, ele vai desgastar a argamassa que está por baixo desse piso, só essa quantidade aqui que você precisa, só um dedo, tá? Isso não vai deixar seu piso louco, tá? Porque é uma quantidade muito pequena e em lugares estratégicos. Então, eu vou mostrar para vocês que são lugares estratégicos que vocês vão fazer isso, ok? Essa aqui é a peça que vai ter agora, certo? Ela traspassa aqui, ó, 30%. Então, eu tenho que colocar um clips aqui, um na emenda aqui dos 30%, aí eu tenho que dividir o meio dessa peça, mais uma peça aqui e mais uma aqui na ponta, ó, tá vendo? Essa é a divisão do clips. Então, o que acontece? Agora eu vou pegar a serra mármore, eu vou dar um pique embaixo dessa argamassa, aonde está esse clips, aonde está esse clips, aonde está esse clips, aonde está esse aqui. Em todas as peças em que a argamassa já esteja seca, para mim colocar o clip para travar a próxima peça, eu tenho que dar um piquezinho com a maquita, bem raso, só para o clips entrar, beleza? Vou fazer isso aqui agora para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Já mostrou o protetorzinho, né? Inverte a máquina nesse sentido aqui, pessoal, e coloca o disco encostando na faça de baixo da pedra. Então, você vai fazer isso aqui, ó, você vai só dar uma, é, você só vai dar uma encostada no disco, só na parte de baixo, só para abrir um dedo, aqui, ó. Já é o suficiente, ó. Vou fazer esse aqui para vocês verem, ó. Pronto, está vendo, pessoal? É o suficiente, é um dedo que você vai entrar com o disco aqui, ó. Ó, ele não fica outro, ó. Está vendo? Ó, mais um aqui, galera, ó. Último agora, galera. Beleza? Aí, pessoal, a galera que não gosta de trabalhar com esse material aqui, ó, com a punha, eles vão alegar para você que o fato de eu ter feito esse pique embaixo do piso vai deixar a peça louca. Vamos ver se vai mesmo? Ó, vou deixar a peça aqui no vim que eu fiz e vou bater aqui para vocês, ó. Ó, aqui é exatamente onde a peça tem o vim, que eu fiz o vim, ó. Ó. Barulho no centro da peça, ó. Agora, ó, está onde eu fiz o vim, ó. Ó. Está ovo aqui, pessoal? Não está, né? Por quê? Porque você fez um vim superficial de nenhum dedo, assim que você colocou aqui, ó. Está vendo? Ó. Isso já é o suficiente para o clipe ficar no lugar. Não deixa a peça louca. E você continua o seu serviço de um dia para o outro, sem dor de cabeça. Agora eu vou continuar aqui, pessoal, fazer mais alguns rincos aqui. Vocês vão vendo aí o trabalho. Certo? E depois eu vou ensinar mais uma etapa para vocês, que é a continuação do alinhamento. Beleza? Fica ligado aí, galera. Fica ligado aí, galera.